Olá, meus amigos! O meu intuito neste vídeo é te ensinar uma super dica X, para que você possa, daqui pra frente, sempre usar essa palavra de forma correta. E que palavra é essa, Jax? Você já assistiu alguma palestra, algum vídeo online, alguma aula em que a pessoa fala Este material é gratuito. Este vídeo é totalmente gratuito. Gente, isso me dói nos ouvidos. A palavra gratuita é uma palavra de tonga, ela não é um hiato, não tem um acento no i. Não se separa o u do i. É gratuito. Da mesma forma que você fala intuito, fortuito. Intuito é sem acento. Gratuito também são de tongos. Não se fala gratuito. Quando eu escuto algumas pessoas falando, é um curso gratuito, me dá uma dor, porque eu vejo que está errado, mas muitas vezes é cultural. Então, daqui pra frente, busque utilizar a forma correta de falar a palavra gratuita. Este curso é gratuito. Esta dica é gratuita pra você nunca mais esquecer. Quer mais dicas X como essa? Me siga aqui no nosso canal e também no Instagram. Sucesso pra você e até a próxima dica gratuita. Valeu! Se inscreva no canal e não 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 se inscreva no